Obrigado. 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 Ourja feighternalic family and friends, on behalf of primary Christian Nealine Audrey and John Wesley Shack, I welcome you all to this celebration. . 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 Amém. 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 . 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 Você está bem, você está bem, você está bem. Eles são provavelmente a little yellow. Eles são chamados de nicotina. Você tem 12 minutos de vida left. Oh, não. Isso é provavelmente minha culpa. Você tem algo que não tem? O que é uma bebida?